E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Por Onde Andas. E hoje, aproveitando o frio que está assolando o Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, o frio está bem forte. Eu gosto, eu gosto muito do frio. E eu vou dar continuidade a um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que era sobre as meias. Então, assim, eu tenho uma paixão por meias e agora eu estou tendo a oportunidade de comparar alguns modelos diferentes, porque meia é um pouco triste, né? É um pouco sem graça e ela fica no pé, ninguém vê, só você sabe o modelo que você está usando. A não ser quando você está usando bermuda e aí as pessoas veem as suas meias, né? Mas antigamente, assim, não tinha opção. Bom, mas enfim, eu vou mostrar para vocês alguns modelos novos que eu comprei. São dez modelos, tá bom? Então, espero que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E depois deixem uma opinião, deixem o comentário embaixo de cada meia, se você gostou ou não gostou. Todas elas foram compradas em uma loja de departamento bem popular no Brasil. E todas custaram R$12,90. Então, é uma meia barata, né? É que eu comprei uma quantidade grande, mas eu não comprei tudo de uma vez. Eu vou comprando, comprando e aí eu esperei juntar um pouco para poder fazer o vídeo, tá bom? Espero que vocês curtam. Vamos ver as meias? Vamos lá. Eu vou pegar aleatoriamente aqui, tá bom? Eu acho que eu vou começar por essa daqui que fala de arte. Então, eu gosto muito de arte. Vocês lembram da Mona Lisa, o Grito, né? E agora... Tchan, 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 tchan... Davi? Olha que legal. Eu não sei por que eles colocam a cor rosa, assim... Usar cor rosa na meia é alegre. Mas eu acho que combinaria uma cor preta, branca, né? Porque a estátua é branca. Mas a cor rosa também está bem legal, porque ela destaca a pele, né? Vamos ver como fica nos pés? Então eu tirei da embalagem, tá bom? Essa escultura de Davi, ela está na Piazza Navona, em Firenze, né? Que é Florença. Eu estive bem pertinho dela. Só que eu vi a falsa, né? A original está numa outra galeria, galeria, né? Acho que é a galeria Uffizi. E lá eu não fui. Mas eu vi essa estátua aqui, essa escultura, que tem quatro metros de altura. Isso que eu estou falando da verdadeira, né, pessoal? Vamos ver, então, como fica nos pés? Vamos lá. Então, aqui é aquele mesmo problema que eu tive na Mona Lisa, que a estátua fica um pouquinho larga. Mas até aqui ficou legal. Não ficou? O que vocês acham? O Davi. Bom, a próxima, então, só para equilibrar aqui, depois do Davi, eu gosto muito de a meia escura, porque a minha pele é um pouco mais clara, então eu acho que destaca uma cor mais escura. E eu gosto do universo. Então, que tal aliar? O universo estrelado com a cor escura. Bem legal, né? Lembrando que foi R$12,90, né? Eu vou cortar aqui com vocês, porque é ruim de puxar, porque você pode rasgar a meia. Eu quase rasguei a outra. Mas é dificinho de tirar, tá, pessoal? Ele vem com aquela travinha, assim. Eu não sei porquê, né? Mas... Vou cortar aqui. Vou puxar aqui. É fácil de tirar. Então, aqui está. Isso aqui é a minha favorita, por enquanto. Porque ela é escura e tem o tema que eu gosto. Então, vamos ver como fica nos pés. Vamos lá. Vamos lá. . . . . Então, saindo dessa meia escura, que eu gostei muito, eu vou por uma bem colorida. Aliás, é uma cor que eu gosto, que é a cor azul. E essa daqui é de um brinquedo que eu nunca consegui resolver, porque é um brinquedo que envolve raciocínio e a matemática. E eu não sou muito bom, eu sou muito bom com as artes, mas com raciocínio, exatas, eu não sei. Que é o cubo mágico. Vamos abrir? Vamos lá. Então, aqui estão os cubos mágicos. Vamos colocar nos pés. . . . Então, vamos para a terceira meia. É uma mais simples. Tem muitas cores escuras. Eu não sei que desenho que é, pessoal. Parece um fantasminha, parece uma flor de lis, parece aquele símbolo daquela dudalina, mas eu não sei o que que é. Ela é bem bonitinha, ela é bem discreta, né? Ela é escura, do jeito que eu gosto. Vamos abrir, né? Para ver. Fora vez. . . . Tchau. Bom, para intercalar, então, a escura, vamos com uma outra azul. Bom, essa daqui, para os amantes da Netflix. Não só Netflix, como filmes em geral, cinema, né? Então, eu gosto muito. É uma combinação que não pode faltar. E é pipoca e cinema. Bem legal, né? Vamos abrir. Bom, eu tenho dois modelos de meias que vou deixar para o final, porque são as mais engraçadas. Uma é um pouco inédita, assim. Eu nunca tinha visto em meio. Eu já tinha visto em luva, mas em meio, não. Mas eu vou deixar lá para o final. Então, agora eu vou mostrar um modelo que é bem tradicional. Sempre quando eu era mais jovem, eu sempre quis ter uma camisa com esse motivo, com esse padrão, com essa estampa. Mas eu nunca tive. E depois, quando você vai crescendo, me falaram que era assim, Mauricinho quem usava isso, né? Tem a Patricinha e tem o Mauricinho. Que são os losangos. Eu sempre quis uma meia com um losango. Eu sempre quis um pullover, um suéter com um losango, um colete. Mas eu nunca tive. E agora estou tendo a minha meia. Momento losango. Vamos lá. Foi bem bacana, tá, gente? Ela é cinza. Ela não tem o calcanhar assim, né? Desenhado. Ela é escura e os losangos. Então, agora uma escura. Essa realmente, ela é bem simples. Ela é totalmente escura. E só tem uns pontinhos coloridos, branco, né? É bem bacana. Essa realmente, não vou nem falar, né? Vamos só ver como fica nos pés. São três meias. Então, vou mostrar uma bem colorida, bem bacana. Eu, a moça do caixa, quando eu comprei ela também não soube me dizer que desenho que era. Mas eu achei as cores muito lindas. Olha isso. Eu não sei que desenho que é. É surpresa. E é uma cor bege. Dizem que a cor bege é meio broxante, né? Quando a mulher usa calcinha, lingerie, né? Olha que bonito. Eu não sei que desenho que é esse. Eu não consigo enxergar. É uma coisa abstrata. É bem diferente. É bem diferente. Mais uma colorida. Bom, essa daqui, o tema dela, eu tinha um pouco de medo quando eu era moleque. Mas eu gostava. E tem um nome para quem tem medo disso. Eu esqueci o nome agora. E esse desenho que está aqui, ele é bem colorido. Ele é bem famoso nos Estados Unidos. E no Brasil também ficou famoso nos anos 80 e 90. Tá bom? Até hoje. Que são os Simpsons. Esse é o Kirstie, que é o palhaço. Bem colorida essa, né? Bem bonita. Lembrando que essas meias, elas calçam até o número 44. Então, não é para criança. É para criança. Olha que bacana. O Kirstie. Tinha o Homer, né? O Bart, a Maggie, a Marge, né? Essa acho que é a mais colorida que tem. Eu senti ela um pouco mais apertada no pé. Bem bonita, né? Finalmente, a mais diferente que eu achei. Que eu falei que eu sempre tinha visto esse tema na luva. Mas para meia, eu não tinha visto. Só que a luva, eu doei. Eu dei para minha irmã. Se a luva estivesse aqui agora, ia fazer par com a meia. Alguém pode adivinhar o que seja? No Halloween é muito usado. Os cachorros adoram esconder. Já sabem, né? Vou dar uma dica. São os ossos. Então, ela é escura. Eu achei que ela brilhasse no escuro. Mas ela não brilha. Porque veio esse aviso aqui. Mas esse aviso é só para mostrar que são os ossos, né? Eu não sei porque veio esse aviso aqui. Mas tudo bem. Pessoal, eu gostei muito dessa. Eu confesso que é uma das minhas favoritas. E não tem esquerdo nem direito, né? Então... Não tem o osso do dedão? Será que tem? É, eles já colocam assim. Os dois dedos das pontas maiores. Porque para você não tem problema na hora de calçar, né? Vamos calçar assim. Vamos ver se dá certo. E aí? Vocês curtiram? Eu curti muito essa. Confesso que é a minha favorita depois daquela outra que eu disse. Que eu nem sei qual que é mais. É muito engraçada essa. Eu acho que eu pus errado, né? Não sei se esse aqui é o dedão, se esse é o dedão. Vamos bater os ossinhos nesse frio? Vamos aquecer os ossos? É muito engraçado. É muito engraçado. Ainda porque eu acabei de me mudar para esse lugar. E eu estou sem tempo porque eu tive que ficar arrumando. Então assim, eu achei que o vídeo das meias caberia legal. Porque nós estamos no inverno, está bastante frio. E é legal aquecer os pés, né? Aquecer todo o corpo. E aí? Qual meia você gostou mais? Lembrando que eu estou com o esqueletinho. Deixa o like, tá bom? Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Até! E aí?